No programa que marcou os 35 anos do Roda Viva, quem ocupou o centro da roda foi o ex-presidente Michel Temer. Entre outros assuntos, ele desmentiu o presidente Jair Bolsonaro sobre quem teria tomado a iniciativa para retomar a colaboração entre os dois depois da crise institucional provocada pelos discursos de Bolsonaro no dia 7 de setembro. A revista Veja Bolsonaro deu a entender que foi Temer quem ofereceu ajuda. Quando chega no dia 8, às 20 horas, eu fixei este horário, o presidente me ligou. E eu já não falava com ele há uns oito, nove meses, que eu não trocávamos um telefonema. E ele me disse, olha, o presidente, o que achou do movimento de ontem? Eu até tomei a liberdade de dizer, presidente, é para falar com cerimônia ou sem cerimônia? Ele disse, sem cerimônia. Eu disse, eu acho que o senhor levou muita gente para as ruas, isso é verdade. Agora, o seu discurso, presidente, não combinou com aquele momento. Não cabe na voz de um presidente da República dizer o que foi dito a respeito de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se caberia numa conversa a três, quatro pessoas, mas imagina uma multidão. E daí ele me disse, eu vou contar tal como as coisas se passaram, ele me disse, olha, você sabe, acho que eu exagerei um pouco, aquele momento, etc. No dia seguinte, de fato, seis e meia da manhã, ele me ligou, dizendo logo o seguinte, olha, presidente, eu estou mandando um avião aí para pegá-lo, para o senhor almoçar comigo e nós trocarmos ideias. Ele disse, presidente, só conversar por conversar não vai valer a pena. O que eu acho razoável, eu tenho uns tópicos aqui em face daquela conversa que eu tive com o senhor ontem, se estiver de acordo, eu posso chegar aí. Eu li para ele, ele disse, olha, está ótimo, pode vir aqui, nós vamos redigir isso daí.